Nada Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu número E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você olha pra mim Ainda bem Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Até desacreditei De mim Com meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nã NA 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 Nã NA 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ainda bem Foi Deus que fez o céu O rosto das estrelas Fez também Um seresteiro para conversar com elas Fez a lua Que brateia Minha estrada de sorrisos E a serpente Que expulsou Mais de um milhão Do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer Fez nascer A eternidade Um momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os seus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também Os heras Tenho para conversar com elas Fez a lua Que brateia Minha estrada E a serpente Que expulsou Mais de um milhão Do paradiso Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o amor Fez nascer A eternidade No momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos Que a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os seus cabelos Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Seu Deus que fez o amor Foi Deus que fez a gente E o amor Fale quem quiser falar Desse jeito não dá pra ficar Vou dar um tempo Tudo que eu podia eu fiz Vou tentar de novo ser feliz Vou dar um tempo Mas eu quero te deixar e não consigo Bate forte o coração E começa a minha indecisão Uma parte quer viver Outra parte diz que sem você Não vale a pena Penso em tudo que ficou Tanta coisa a gente já passou Valeu a pena Como posso te deixar amor bandido Eu me acostumei demais Nosso amor ninguém na vida faz Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra sentir Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Que vontade de te dar Meu coração que quer você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sempre que eu tentar tirar Você de mim Eu vou perder Essa tua inspiração Que me dá forças Pra viver Só você pra seduzir E me matar de emoção Eu me acostumei Eu me acostumei demais Eu me acostumei demais Nosso amor ninguém na vida faz Pode o mundo se acabar Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Que vontade de te dar Meu coração que quer você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pode o mundo se acabar Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pode o mundo se acabar Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Que vontade de te dar Meu coração que quer você Pra sempre 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 Pode Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Que vontade de te dar O meu amor que eu guardei Pra gente Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Que vontade de te dar Meu coração que quer você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim Assim como as canções Com as paixões E as palavras Me veja nos seus olhos Na minha Cara lavada Me venha sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, meu grande amor Me chegue Me chegue assim Bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não senti Que tudo que ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Que tudo que ofereço É meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Só dure o tempo Que mereça E quando me quiser Que seja De qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja a última e a primeira E quando eu te encontrar Meu grande amor Me reconheça Que tudo que ofereço É meu calor, meu endereço A vida do teu filho Desde o fim até o começo Que tudo que ofereço É meu calor, meu endereço A vida do teu filho Desde o fim até o começo Que tudo que ofereço É meu calor, meu endereço A vida do teu filho Eu quero ficar perto De tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência Meu pacto com a ciência Meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play Eu gosto do meu quarto Do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto os meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais Depois que eu já paguei Eu vejo filme em pausas Eu imagino casas Depois eu já nem lembro Do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu não sei usar Eu já comprei Às vezes dá preguiça Na areia movediça Quanto mais eu mexo Mais afundo em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre Quando tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras No raio do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Coisas que eu sei As noites ficam claras As noites ficam claras No raio do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Agora eu sei 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 Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, sentar uma cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, o que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, sentar uma cilada Cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Ui, que hermoso que eu não quero A CIDADE NO BRASIL E uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Com esse gosto de sabão na boca Arco-íris já mudou de cor E uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Eu não quero ver Veja-me, gasolina vai subir de preço E eu não quero nunca mais ser meu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranjar meio de vida, Margarida Pra você gostar de mim Essas fíridas da vida, Margarida Essas fíridas da vida, Margarida Pra você gostar Veja você Arco-íris já mudou de cor E uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Com esse gosto de sabão na boca Arco-íris já mudou de cor E uma rosa nunca mais desabrochou E eu não quero ver você Eu não quero ver Veja-me, gasolina vai subir de preço E eu não quero nunca mais ser meu endereço Ou é o começo do fim Ou é o fim Eu vou partir Pra cidade garantida, proibida Arranjar meio de vida, Margarida Pra você gostar de mim Essas fíridas da vida, Margarida Essas fíridas da vida, Margarida Pra você gostar Pra você gostar de mim Uma tigresa de unhas negras E iris cor de mel Uma mulher, uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo que viveu Que gostava de política Em mil novecentos e sessenta e seis E hoje dança no Frenetic Dance in Days Ela me conta que era atriz E trabalhou no Ré Com alguns homens Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pro violão Lamento E amanhã nasceu azul Como é bom Poder tocar Um instrumento E amanhã nasceu azul 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 E amanhã nasceu E amanhã nasceu E amanhã nasceu Pelas muralhas da adolescência Vou prosseguindo, eu vou A procura do dia quando nascerá O sol, o sol, o sol O retrato na parede A porta sempre fechada Um retrato tão grande, tão grande Pra querer cobrir de véu De véu, de véu Eu construo fantasmas na noite Negros pantanais Quem dormirá Oh, quem dormirá É hora de deixar Que o vento se encarregue Das profundezas do litoral Profundezas do litoral Eu construo fantasmas na noite A voz seca da pedra Meus pés Querem um chão Pra poder pisar Pra poder voar Pra poder voar Pra poder voar Pra poder voar Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo Por telepatia Por telepatia No chão No mar Na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Só pra deitar e rolar com você Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo Fantasias Tirando a roupa Molhada Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão No chão No mar Na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Música Música Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você, com você Nada melhor Nada melhor Do que não fazer nada 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 melhor do que não fazer nada Só pra deitar e Com você Rolar, rolar, rolar Rolar com você Rolar, rolar, rolar Rolar com você Rolar, rolar, rolar Rolar com você Rolar, rolar, rolar Você foi a maior De todas as vitórias Que faz parte do livro Dentro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom Você me deu Vou tentar sorrir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou tentar viver Viver Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Tô com saudade Tô com saudade de você Eu sinto Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo à minha volta Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Do truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você De novo pra você Palpite E aí Será que você volta Será que você volta Tudo à minha volta É triste É triste E aí Eu sinto a falta de você Se eu tenho Perigo Qual a chance A noite vai acontecer A noite vai acontecer Perigo Perigo é ver você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é Perigo é Perigo é ver você Forte Teus olhos Teus sorrisos Teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus sorrisos Quinta noite Perigo é Perigo é ver você Perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é nunca a tentação Teus olhos, teus sorrisos na noite Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais pura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso no meio do teu olhar Teu sorriso é só disfarça Que eu já nem preciso Sinto dizer Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu não esqueço E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista assim É ruim demais E é Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu faço E cada vez que eu faço E cada vez que eu faço Me revirar o sentimento Me revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Acabo entrando sem querer Na tua vida E cada vez que eu faço Eu quero te acerir E cada vez que eu faço E cada vez que eu faço Eu quero te acerir E cada vez que eu faço Eu quero te acerir Eu quero te acerir Hoje eu me peguei Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei Como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Já que eu sou Um filme de amor Que nunca chega Ah, 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 ah Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Um filme de amor Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, 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 ei. Só pouca vai ter tanta sede de me tomar. Se quiser, sempre que quiserem as estrelas me dê a mão. Deixa eu te levar. Eu penso te tocar, te falar coisas comuns e poder te amar. O amor mais incomum. Não deixe o medo te impedir de chegar perto de mim. O que aconteceu ontem não vai mais repetir. Me deixe então estar contigo. Seus desejos sei de cor do bem pro mal. Você me tem, não vai se sentir só meu amor. Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Eu vou te dar. Só pouca vai ter tanta sede de me tomar. Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas me dê a mão. Deixa eu te levar. Deixa eu te levar. Se quiser, sempre que quiser um beijo. Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas me dê a mão. Deixa eu te levar. Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Se quiser, sempre que quiser um beijo. Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas me dê a mão. Deixa eu te levar. Deixa eu te levar. Deixa eu te levar... O primeiro me chegou Como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou meu coração Mas não me negava nada E assustada eu disse não O segundo me chegou Como quem chega do bar Trouxe um litro de água ardente Tão amarga de tragar Indagou o meu passado E cheirou minha comida Vasculhou minha gaveta Me chamava de perdida Me encontrou tão desarmada Que arranhou meu coração Mas não me entregava nada E assustada eu disse não O terceiro me chegou Como quem chega do nada Ele não me trouxe nada Também nada perguntou Mal sei como ele se chama Mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama E me chama de mulher Foi chegando o sorrateiro E antes que eu dissesse não Se instalou feito um poceiro Dentro do meu coração Sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Foi um vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando o corpo a marca do amor Que ficou no ar, ilusão no ar A chuva que esse vento traz Paz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Bem que eu podia tentar te encontrar Mas o vento forte que me afastou Te levou, te escondeu longe demais Te levou, te escondeu longe demais A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais E cada vento que soprar Pode te fazer voltar Tem cheiro bacinho Que ficou no ar Me marcou demais 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 E aí E aí E aí Obrigado.